O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, participa nesta segunda-feira, dia 21, do Fórum Mundial de Produção Local, aumentando o acesso a medicamentos e outras tecnologias de saúde. O evento virtual, que vai até a próxima sexta-feira, dia 25, é realizado pela Organização Mundial da Saúde. O ministro fará palestra na sessão plenária, acelerando a produção local por meio de parcerias e cooperação. Ele vai falar sobre as múltiplas frentes de cooperação lideradas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e debater o papel das parcerias e cooperações regionais na aceleração da produção local. O Fórum Mundial de Produção Local tem o objetivo de promover o debate sobre a produção local e transferência de tecnologia para aumentar o acesso a tecnologias e produtos de saúde seguros, eficazes e de qualidade e para salvaguardar a segurança da saúde global, regional e nacional. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santaferra.